Oi, tá tá? Não, Bertinho. O que você tá chorando? Eu fui banido da live por sarrar demais. Tá tudo bem? Não tá, eu fui banido. Eu tenho uma coisa aqui que eu acho que vai te animar. Mário, eu só sarrei por 8 horas. Eu consigo sarrar bem mais. Eu tô muito triste. É um bolinho. Tá gostoso? Tá gostoso? Receita da palmeirinha. Posso comer ele sarrando? Fica bem, tá bom? Posso comer ele sarrando? Nham, 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 nham.